Música Incida o Seminário Nacional da Grupo Fonsaic, Nua Bucatene, Rodi Combate, Moras, Raive Sida e Timor-Leste. Música Presidente Incida, Daniel Marçalatetem, caso a Ives Sida e Timor-Leste continuem a sair com a casa, também em Inxidas, a parte média tem que colaborar no Serviço Macaz para combate Morasa, Ives Sida. Também, aqui na casa, Timor-Leste, a Ives Sida e Timor-Leste, a parte média tem que colaborar no Serviço Macaz para combate Morasa, Ives Sida. Muito obrigado. Toca da Inglaterra. Mas a gente já viu gente ouviu quase o risco do Carreira. A gente viu na vida de eles e a gente estava vivendo. Se não for a Inglaterra, a comunicação. Agora, quando eles foram matar o pé perto, a gente está misturando a Inglaterra. Isso não era十分, ele voltou ao Inglaterra. Eu vendi uma idade de terультат onde teve, idade de 15 anos, idade de 20 anos, 25, 30 anos, Temor-Leste, nós detectamos a causa de um vítima de um vítima de um vítima de um vítima de um vítima. Não são mágica de um vítima de um vítima de um vítima de um vítima de um vítima. Não vai tomar conta de um vítima de um vítima que a Lei está colocando à de Avenue IV. O presidente, nós estamos atuando a apreciação do grupo Medecira, Tambalalí, o que me diz que o melhor combate mora saibicida. O presidente, nós estamos atuando a apreciação do grupo Medecira, O presidente, nós estamos atuando a apreciação do grupo Medecira, incluindo o grupo Medecira. O presidente, nós estamos atuando a apreciação do grupo Medecira.